Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje é sobre a humildade. Então, para começar a aula, vamos fechar os nossos olhos, fazer uma respiração profunda, agradecer a Deus a nossa vida, nossa família, por todo o nosso planeta e vamos pedir para Deus derramar uma chuvinha de luzes em torno de todos nós e fique conosco para todos sempre, nos protegendo. Que assim seja. Humildade. Só é humilde quem sabe ouvir, compreender e respeitar os direitos dos outros. O orgulho tira a serenidade e é inimigo da humildade. Humildade é saber se silenciar, é dialogar no momento oportuno, com sabedoria e elevação espiritual. Tem pessoas que se fazem passar por humildes, vestindo peles de carneiro, Mas por trás, não é nada disso, são soberbos e cheios de orgulho. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz Jesus entendia que eles não eram aqueles sem inteligência, mas os humildes para os quais está reservado um bom lugar na espiritualidade. Qual o nosso maior exemplo? Por exemplo, Jesus, ele nasceu numa manjedoura simples, no estábulo, cheio de animais em volta. Foi um homem criado por pessoas simples e com tanta sabedoria e ensinamentos para nossas vidas. E o nosso maior exemplo de humildade foi um gesto que ele teve. Ele reuniu seus doze discípulos e quando Jesus pegou e lavou os pés dos seus discípulos. João capítulo 13, versículo 1 ao 20. Então, vamos ter humildade com todos. Humildade Capítulo de hoje, humildade Agora é a vez da Mônica contar uma história. Lembram daquela vez em que as meninas desafiaram os meninos para saber qual deles eram os mais espertos? Hi, hi, hi. Claro que lembro. Os meninos tinham que desenhar num papel algo que fosse muito importante. Eu fiz uma grande máquina que faz todo tipo de sorvete. Eu sou o mais inteligente. Ah, eu até bati palmas. Ah, e eu elabolei um plano infalível. E eu sabia que era o mais espelto. E eu, que desenhei um brinquedo de lixo reciclável. Eu sou o mais sabido de todos. Até ganhei um beijinho da Maria Cascuda. E eu fiquei com vergonha de mostrar para todo mundo o meu desenho. E o que ele desenhou? Ele desenhou a natureza dentro de um coração. Ele disse todo desanimado que só tinha desenhado a amizade, o sol, as flores e as coisas simples. Que interessante. Nós também achamos, tio André. Até demos um prêmio para ele. Ah, o Chico ficou muito feliz. Ele achou até que nem melecia. E deu até uma xoladinha. Vocês perceberam, crianças? Pela humildade, por ser simples, o Chico conquistou os seus corações e ganhou o prêmio. A pessoa humilde olha a todos como pessoas iguais e não fica mostrando o bem que faz aos outros. Então, galerinha, vamos lembrar mais uma passagem do Evangelho. Sem a humildade, todas as outras virtudes não têm valor. Nesse momento, vamos agradecer por essa aula e que um pouquinho a gente plante no nosso coração e a gente faça no nosso dia a dia. Então, vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente de cometer, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.